Galera, nós estamos aqui onde eu tinha falado, né? Como eu já falei, lá em Nois, nós conhecemos por museu. Só que eu não sabia, mas aqui também é um museu. A gente vai entrar agora e aqui tem toda a história desse município, né? Tem uma senhora aqui que ela vai nos falar a respeito dessa cidade, a cidade de Teixeira. Vamos lá? Então, pessoal, nós estamos aqui dentro do museu, né? Estamos aqui com a senhora Dona Magali, ela vai nos falar aqui a respeito desse museu e também da cidade. Eu acredito que a senhora deve falar também um pouco dessa cidade maravilhosa, porque eu estou vendo que é uma cidade abençoada. Dona Magali, quantos anos tem essa cidade hoje? Bem, a hora que eu falei, 163, 163. É de 1859. Galera, eu tinha falado em 164. Então, a gente, para corrigir aqui, Dona Magali está falando aqui que ela tem 163, né? Fazer o que está na minha. Então, é tudo o que tem aqui. Aqui são objetos de famílias diversas. Diversas, né? A gente visitou casa a casa, como é a respeito de sinais e arrecadou os objetos de famílias. E a gente criou uma onde? Nessa outra, a gente criou outro museu. Eu vou criar um museu, né? Quantos habitantes que essa cidade conta hoje? 16 mil. 16 mil. É. Galera, mais uma vez, eu vou corrigir, mais uma vez, com o vídeo lá da praça. O cidadão tinha falado que era de 14 a 15 mil. Mas, Dona Magali está falando aqui que é 16 mil. São 16 mil habitantes nessa cidade. Muito bonito, viu? Aqui são as cadeiras. Isso aqui são fotografias de famílias, né? É, isso é fotografia dos anos 70. Porque a gente fez essas divisórias. Para elas não ficarem em branco, a gente tinha ganhado essa integrativa. Aí ele mandou revelar e colocou só para não ficar em branco com as divisórias. Aqui, aqui também. Aqui a gente começa mais ou menos por aqui, o museu. É, né? Foi fundado. Foi fundado em 2 de julho. Agora a inauguração foi em dezembro de 2027, 2029. Está fazendo aniversário hoje, né? Hoje é 29? Não. Hoje é 28. Hoje é 28. Hoje é 28 é início. No caso, no caso, no caso... Foi fundado em 2 de sete. Essa equipe aqui que fundou. Ah, entendi. São essas pessoas, né? Quem idealizou mesmo foi essa aqui. É uma professora daqui. Membro da diretoria, né? É, aí ela foi quem idealizou o museu. Aí chamou essa equipe e a gente se juntou e fez, sabe? Fechou. Aí a gente começa por aqui, que é um tal início de fecheio. A gente colocou aqui alguns dados da cidade. Isso aí. Os tópicos sobre a cidade, né? Onde começou o parque inicial, que era o olho d'água dos canudos. E o fundador, quando chegou aqui, ele vinha procurando uns escravos dele que tinham fugido. Aí chegou nesse olho d'água dos canudos, que tinha umas abelhas. E ele deu esse nome de olho d'água dos canudos quanto das abelhas. E nesse canto tinha água, né? Que ainda hoje dá água, que é o cacimbão, que tem ali que nascer, que a gente sustenta o povo daqui aí, né? Aí depois, cacimbão dá baixo. Hoje em dia, o povo chama o cacimbão. Sim. Só que Teixeira mudou, foi chamado o olho d'água dos canudos e agora o Teixeira, né? Aí aqui vai alguns dados aí. Fundador de 1760, blá blá blá. Isso aqui tudo ia sobre os limites, altitude e tudo que tem aí. Essas aqui são as... Isso aqui é uma árvore genealógica da família de Luiz da Costa. Ah, não sei o que aí, era o que eu ia perguntar, isso aqui, no caso é uma família, né? Esse aqui é, esse aqui é da família de Luiz da Costa, né? A genealógica feita com o Zé Obrinho. Em 1948 ele fez essa árvore. Só que ela só tem umas quatro gerações, eu acho. Esse ali é o Luiz da Costa, o primeiro que chegou em Teixeira. Daqui sai o Gulino, que era o poeta Gulino, que foi um dos grandes poetas da época, né? Isso aí. Gulino da Costa, de Codemo, de Cândido, que era o poeta da época. E aquela dali é uma árvore genealógica dos Dantas, que eu fiz. Essa, né? Só que essa já é do computador, né? Começa aqui, começa aqui no esquilho de Portugal e aqui, por sinal, tem uma ramagem que vai para o Rio Grande do Norte, né? Que é essa daqui dos Dantas, de Caetano. Quer dizer que ele faz aniversário a mais cinco por cento de quantos anos que esse museu foi criado? É 2007, o museu. Sim, 2007. É, 2015, né? É, é isso. A fundação, essa bandeira aqui, a bandeira de Teixeira, só que foi a primeira que fizeram, aí, confeccionado ela, aí, por explicar que o azul era o céu, alguém cogitou que o céu devia ser em cima, e armado embaixo. Aí, eles inverteram, hoje em dia, a bandeira de Teixeira é invertida, esse verbo é para baixo. Mas, a gente falou, agora, é que a história tem que fazer a primeira, né? Exatamente. Ali, olha, o brasano. E esses passos, prefeitos? E esses passos, prefeitos, é. Esses que não tem as fotos, que a gente não tem que encontrar as fotos. Ah, não entendo aí. Hoje é o que, João? É o prefeito ou prefeita? É o prefeito, é aquele que está lá ou vai dar a porta? Desce lá. Desce, né? É. Aqui a gente tem alguns... Hoje, esse aqui é o prefeito atual. É. Ele já foi uma vez aqui, em 2009, em 2012. Mudança, né? Descaraça, né? É. Rapaz, esse aqui é um baú, né? Esse aqui é um baú que pertenceu a Francis Tota, que já foi prefeita aqui esse ali, está bem azul esse aqui é francisco esse é bem antigo esse aqui é o cilhão que a mulher andava sentada de lado segurando aqui serão as guandantas eu sou o dantas também aqui tem a história que o filho que vem deixar esse bicho ainda é da semana? ainda está da minha irmã esse era de um bispo fiz aqui esse aqui era do padre Bolerlau que é um padre polonês que veio aqui para Teixeira ele fugiu da guerra em tanto concentração, estava para ser assassinado aí fugiu e veio que ele estava aqui no Brasil, ordenou o sacerdote e veio parar aqui em Teixeira aqui viveu 50 anos até morrer da guerra da segunda guerra aqui tinha quatro combateiros o objeto mais antigo que a gente tem é esse o pote porque ele pertenceu o dono dele faleceu em 1852 é antigo a gente pode ver que ele é todo manual tem conservado né Feixeira tem conservado né aqui são aqui são antiga né a mais antiga que a gente tem é essa e essa essas duas são as mais antigas né aqui a gente tem uma parte da escrita que era com a pena né antigamente se escreveu com a pena com a pena até sair esse bico né ele fazia só cortar e depois criaram esse bico para colocar mas ela chega a funcionar? ia molhando e escrevendo não funciona mais não funciona mais não é só uma aí depois criaram esse pauzinho aqui com o bico depois veio a caneta que colocava a tinta e aqui era o mato borrão que era material excesso de tinta ali fazia a plaga dos correios quando foi construído aqui era o relógio a escrita ficava assim né mais ou menos a escrita com a caneta bico de pena o povo chama né isso é isso aí aqui vai evoluindo a máquina de datografia vai evoluindo aqui até a máquina elétrica né que é a pré-cultura do computador que o teclado já aparece né o teclado já aparece com ela do computador e daí o computador da telefone dela né essa essa aqui né aqui já era elétrica já era elétrica né essa aqui hoje é a nova né isso aqui é uma a gente vê que o teclado dela já vem para esse ponto do computador né é aqui embaixo de copo lá essa é a antiga a máquina de calcular essas lá máquinas fotográficas pessoal olha só as tvzinha antiga só na filco né essa tv já é colorida essa é preto e branco essa é colorida né a setor shiba né essa aqui é 12 voltas essa tv essa tv também é colorida né a telefunken essa tv eu lembro é eu já até se não me falha a memória eu cheguei até possuí uma tv dessa aqui é ela é antiga mas era boa demais ela já era ela não era essa caixa essa aqui é mais é mais nova aqui eu tinha metade dela era madeira e é só essa frente e era plástico essa é uma fio né que era o pescoço em que droga né é ó é ela roda essa aqui essa aqui é uma fio que taxa essa uma tv dessa também eu cheguei a possuir essa aqui essa é 17 polegada eu estou falando porque eu entendo do ramo né a gente olha então o dvd aqui era um projetor era aqui o o 20k7 20k7 são dois 20k7 essa tv é uma tv preto e branco essa tv se não me falha a memória 24 polegada essa aqui essa é colorida ela deu uns 200kg muito muito antiga viu muito antiga viu esse projetor já funcionava funciona ainda ainda funciona né rapaz é assim viu pra cá é só o que é só o objeto aqui essa louça que estão vendo essa essa daqui vem da Holanda aqui é um padre que vem pra com a Holanda e trouxe olha só pessoal essa louça como era bonita é uma garotinho lembra ainda dessas desse tipo de louça você que era da família dança dessa olha só olha os pratos lá as pichelas aparecem aparecem aqui tem uma lâmpada o patrimônio daqui foi doado por um Dantas o primeiro Dantas o primeiro Dantas chegou aqui Antônio Dantas Corrêa de Góes chamava o Capitão Anta ele doou o patrimônio e ele mesmo começou a construir a capela e dedicar a Santa Maria Magdalena aí a padroeira daqui é Santa Maria Magdalena é antigo então aqui no caso é a parte religiosa aqui é a parte religiosa isso aqui é a a sarafina que chamava antigamente ah era o é um ovo é tipo pia é chamava sarafina depois vem aquele ovo esse aqui é um isso aí é um oratório oratório isso aqui era de o que é do pai? isso aqui era de um bispo filho de Teixeira oi é a mitra do bispo oi olá olá ah mesmo aqui ele visitou oi 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 aqui é a parte da luta a parte lá de dentro é da do hospital da coisa de saúde olha só olha só olha só olha só olha só aqui eram os os objetos que eram usados não era pelo cadê lá pelo médico né mais antigo né esse aqui é do dentista esse aqui isso aí era do dentista esse aqui era do médico esse aqui era de um farmacêutico ele fazia remédio manipulado ele tinha droga ainda ali dentro na época não existia mesmo por aqui ele amassava ali naquilo ele fazia as drogas isso aqui era a máquina de lavar lá dentro do hospital espremia aqui na roupa olha só isso ainda funcionou parece que tu era fazendo pastel né mas que tá de lavar né é e era manual né é parece que choro eles são materiais que tu tava lá antigo né mas de raio né mas lá você já filmou aqui olha só a parte aí do raio antigo ali era um filho de teixeira que fazia aquele quando eu li e eu vi o li aqui né eles não toque né eu ia tocando fazia e tocava fazia e tocava né isso aqui são partituras aliás os canotes ali olha só olha só abre aí aí a parte dos quadros aqui era aqui era olha aqui olha só a referência da casinha de barco para lembrar a primeira casa de cinco canotes era não era era de barco olha só pessoal olha a quantidade de ferro antigo olha a parte dos quartos certo ali olha só olha só aqui os ferro ferro abrável pessoal aqui olha as camas e de cozinha rapaz olha só olha a chaleirazinha olha a parte dali de trás você vai vendo o que é o engenho e o moinho aquela chaleira é essa morre morre engenho eu vou aqui dar uma atenção para o pessoal que chegou aqui o engenho a boi e o moinho e a pedra de farinha o engenho a boi e a pedra o moinho e a pedra e a pedra de farinha a pedra a pedra a pedra e a pedra apabiliza a pedra e a pedra Esse que eu estou vendo agora Esse engenho aqui Como vocês podem ver Esse aqui era movido a boi O boi era quem puxava Ia rodando Ia rodando, olha Olha só aqui, olha Rapaz É top, viu? Olha A gamelazinha E tem que fazer rapadura Olha a carroça Olha só pessoal Antigamente como é aqui Olha só, fica aqui Olha só pessoal O animal era Tinha que ter força, viu? Era colocado lá Na canga Olha só Olha aqui, olha É um ferro De madeira A carroça Muito antiga Muito de pedra Aqui era a prensa De fazer a farinhada E o motor Ali é que moia Olha só Moia ali Colocava ali A mandioca Motorzinho lá Olha Olha só Rapaz Sol Viu? É top O gão O gão O gão Está aqui Está aqui Mostrando Uma vez Isso aqui É um museu Histórico Do município A gente só tem a agradecer A colaboradora Que colaborou Ela deu uma saída Foi ali Atender o pessoal Chegada ali A gente está mostrando A gente está mostrando a vocês Lembrando que aqui É a cidade de Teixeira Esse é um museu Então eu Desde já eu peço Se inscreve no canal Deixa aí seus comentários Nos ajuda aí Para que a gente possa Andar nesse mundão Mostrando As belezas É isso aí Ative o sininho E a noite